E aí pessoal, beleza? Fazer uma pasta pra vocês aí de carnaval, tá? Tem bastante arquivo aí Machinha, tem Axé, tem bastante Popurri, tem bastante mesmo Tem mais de 300 arquivos aí, tá? Aí você vê o vídeo aí que eu vou falar a senha pra vocês aí, tá bom? Espero que goste aí Eu vou mostrar alguns pra vocês aqui, tá? Então pra quem não sabe aí Quem tá chegando agora no canal O link vai tá na descrição do vídeo, aí você clica no link Você vai ser redirecionado lá pro Google Drive, né? Aí você baixa a pasta Aí quando você for extrair, você coloca a senha que eu vou falar no vídeo, tá bom? Vou mostrar algumas pra vocês aqui Então pessoal, espero que goste aí Tem várias com letra Vários arquivos mídia com letra Tem outros também que não tem Tem Popurri aí que tem mais de 30 minutos, tá? Tem bastante Axé também Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Então pessoal, tchau Então pessoal, lembrando a vocês aí Espero que vocês gostam Espero que vocês gostem Não deixem de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau